O país dos vikings tem muitas comidas diferentes e malucas E hoje eu vou navegar por esses papás e ver se essas comidas são gostosas Hoje nós estamos em Reykjavik, que é uma das cidades mais vikings de toda a história da humanidade Muito antiga e com comidas bem peculiares E aqui na esquina já temos o nosso primeiro restaurante Que vai ter as comidas mais diferentes que eu já comi na minha vida E se você achou que no vídeo passado eu comi comida diferente, meu amigo Esse tá mil vezes pior E como eu não enrolo e eu já começo comendo, meu amigo Temos aqui na minha mão uma cabeça de ovelha nesse restaurante extremamente cheio Nesse cardápio tem cabeça de ovelha, perna de carneiro, barbatana de tubarão e de baleia Tubarão fermentado que eu comi no vídeo passado Essa experiência de hoje, não tá não produção? Tô Eu não sei por onde eu começo, como que eu começo aqui? Ai, não sei Vamos navegar porque eu nunca comi uma cabeça na minha vida Essa é a primeira vez eu comendo uma cabeça, mas ela tem bastante carne, tem uma pele Olha, tem bastante carne dentro É isso, gordura? Esse branquinho? Não, é a pele, né? Aí a pele é o que fica entre a pele e o músculo, basicamente, é isso aqui Bom, vamos experimentar a primeira carne aqui com um pouco de gordura A carne tá bonita Tá com cheiro de ovelha mesmo, né? Tá aqui, uma curiosidade é que aqui tem mais ovelha do que pessoas Então é muito comum se comer ovelha, carneiro, cordeiro e todos esses bichinhos E aqui é tão famoso esse bichinho aqui, pra você ter uma ideia Que eles fazem de vários jeitos diferentes E dizem que é um dos melhores do mundo Pelo fato de ter uma dieta completamente diferente Agora é saber se isso aqui é realmente saborente Eu não esperava isso nunca na minha vida O que? Eu não esperava, eu não esperava, é gostoso Você não esperava ser bom? Não, nunca Olha isso aqui Você nunca vai pensar que sabe como é a cabeça de uma ovelha E que vai ser gostoso Eu, particularmente, nunca imaginei isso na minha vida Mas pra provar que eu gostei Eu vou pegar aqui com o pé nem tudo, ó Aquela garfada de responsa O gosto, obviamente, que é forte Um gosto de ovelha Mas se você gosta de ovelha, você vai amar Se você não gosta de ovelha, parece que é mais forte ainda do que um gosto normal Minha carne é muito macia Desmancha na boca Bem saborenta Pra ovelha, eu que nem gosto muito de ovelha Eu vou dar uma nota 9 Eu comeria a cabeça de novo Sem pensar Porque ele tá muito gostoso Um almocinho em família Domingão Cabeçinha pra cada um Bom, a gente não vai provar só essa cabeça aqui não, né? A gente vai provar os complementos que vêm aqui Que é um purezinho E mostrar algumas coisas que eu tava notando enquanto eu vou comendo aqui, ó Por exemplo, o dente Aqui temos uma carda dentária aqui, ó Bem topzinho Tá bem bonitinha E olha só isso aqui Do outro lado, né? Que eu fiquei curioso pra ver do outro lado Olha só Meu Deus do céu Eu tô comendo uma cabeça de ovelha, minha gente Eu nunca imaginei, não Que eu ia sair do Capão Redondo Pra comer cabeça de ovelha pelo mundo E agora vamos experimentar aqui os complementos Com essa cabeçona aqui Temos ovelha, não Ervilha Orvilha Que é com orvelha Temos purê, talvez de batata, né? Isso aqui deve ser E esse outro purê aqui Vou misturar os três Meteu a beterraba E uma cabeça de ovelha Tudo ao mesmo tempo E aqui a gente tem a garfada mais completa desse prato aqui Pra saber a nota Hum, ficou mais gostoso Ficou mais gostoso? Nossa, eu vou mandar bala nessa cabeça de sono, meu amigo Tô muito feliz Eu vim pra cá triste, confesso Muito triste Eu achei que eu ia comer muito mal Mas eu tô contente E agora a nossa próxima comida é A perna do cordeiro Cabeça de ovelha, perna de cordeiro Vamos ver aqui se esse é tão bom quanto a cabeça Agora, eu queria muito fazer um trem aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui é cozido Há muitas horas E aí ele fica desmanchento Tá bonito Hum, tem um molho de álcool O gosto obviamente que é forte Mas é muito melhor do que um churrascão, por exemplo Isso aqui Nossa, isso aqui tá muito bem Parece que é melhor que um churrascão O churrascão disso Ah tá Não picanha, pô Tá louco? Você tá trocando a costelinha que você é Não, não, não Nada a ver Churrasco disso Cozida há mais tempo É melhor que a carne assada do próprio cordeiro Tá bom? É, você tem que se explicar direitinho Pelo amor de Deus, viu? Não vai confundir os trem Que os trem não é assim que funciona Agora Nossa, tá bonito E outra coisa que tá me impressionando É que tá bem desmanchento Olha isso aqui Você vai passando Você vai passando um garfo Olha, vai desfazendo E de novo Vem com um molho Purê de batata Ervilha Vamos dar uma experimentada nisso aqui assim Né? Já que eu comi ele puro E ainda vamos colocar nesse molho aqui, ó Que eu não faço ideia do que é Parece um molho de blueberry Eu acho que é isso É, eu acho que é isso Um molho de blueberry Olha, olha, olha De blueberry Creme de blueberry Com carne de cordeiro Não sei se vocês sabem Mas aqui é muito montanhoso E blueberry Dá em regiões frias e montanhosas Eu acho que aqui é um ambiente perfeito Para crescer E meu Deus Eu acho que é as coisas mais saudáveis Que eu comi nos últimos dias Olha Pra ovelha Carneiro E bicho que só esmerga É 10 E para a produção se divertir Já que ela não vai comer uma cabeça de bode De cabrito De carneiro De ovelha E desses bichos todos Que faz Ela vai comer uma coisa bem islandesa Que é um sorvete de blueberry Mas a grande diferença está aqui, ó Nesse trequito aqui Que é basicamente um iogurte É chamado de iogurte popularmente Vamos dizer assim Mas isso aqui na verdade É feito como se fosse um queijo Comido como se fosse um iogurte Ou seja O sabor é muito mais acentuado Um sabor mais rico Mais complexo Complexo Do que de um iogurte Produção, eu tomo a sua colher Obrigada Essa é a minha Eu vou dar a primeira garfada pra você Chega bem pertinho E mostra a textura disso E bem pertinho Com essa colherada maravilhosa Vai ser a sua produção Essa daqui Você vai abrir a boca Eu não vou experimentar primeiro, tá bom? Eu vou dar pra você Eu estou cansado de críticas Vocês se inscreveram no canal? A gente tá chegando no final Vocês se inscreveram? Não se inscreveram se inscreve Aqui, eu vou alavançando Me fala Vai falar no sabor aqui Enquanto eu vou pegando aqui Mais uma colherada É muito bom? É muito bom É muito cremoso O sabor realmente é mais acentuado Parece quase a textura de um mousse Nossa, parece um mousse Não parece? É de limão aí assim Parece um moussezinho de limão Na textura É de limão, não é? Nossa, que delícia Eu acho que é Deixa eu experimentar com a propriedade aqui, né? É muito bom Sério? É bem diferente de um iogurte, com certeza Mas também não tem nada a ver com queijo É, não parece queijo Você vai se amarrar aqui, produção Então você vai fazer só um finalzinho aqui, ó No meu mousse, eu quero só entender o sabor desse pedaço Continua comendo aí Você vai ser criticado Não deixa a produção comer Tadinha da produção Não como mesmo, gente Ele come tudo Olha aí, tá vendo? Eu levanto assim as coisas Como que não quer nada Tchau Até o que você tava falando Eu vou comer tudo aqui Embaixo tem um molho bonito aqui ainda Tem Olha Toma, isso aqui é só a parte do vídeo, tá bom? O resto é meu e chega Chega que eu vou comer o resto Bom, nota 10 E o próximo vai ser o sorvete de blueberry Que meu amigo Olha essa cremosidade desse sorvete Isso aqui é blueberry real Isso aqui não é tipo Sorvetinho que não é blueberry não Olha, não tá muito bonito isso? Tá lindo A cor tá magnífica Tá tipo, pegaram muita blueberry E meteram aqui E ficou esse negócio Mas peraí que tem por chantilly E no chantilly aqui, ó Você também tem o... Um creme de blueberry Calda Calda, calda Isso Nossa, olha a produção Eu vou ser tão bom pra você Que eu vou comer Ah, te enganei A minha boca Um, dois, três E um, uau Olha só que maravilha E aqui temos o meu pedaço agora, tá bom? O pedacinho Eu vou pegar um pouco mais humilde, tá bom? Mais humilde Você não ficar depois me julgando aí Você que tá me assistindo e me julgando E a produção tá pondo leia na fogueira Só porque ela tá trabalhando escravamente Não pode nem colocar o outro pra trabalhar de escravo Hoje em dia, no século XXI É brincadeira, gente É brincadeira Você vê ela comendo, tá bom? Ah, meu amigo Se você visse essa boquinha comendo fora das câmeras Você ia ficar impressionado Gente Me fala Qual a sua nota? Eu dou nota mil Eu acho que foi a melhor coisa que eu comi até hoje Aqui Até hoje aqui Agora a próxima comida Ela é diferente Porque na Islândia não é tão comum Se ver esse tipo de comida Que eu vou te mostrar E o próximo lugar, meu amigo Se liga nisso aqui E o nosso segundo lugar vai ser um fast food E diferente dos outros lugares do mundo Aqui não existe McDonald's Não tem Burger King Não tem Starbucks Não tem nenhuma dessas grandes redes A não ser o Subway e o KFC Mas existe aqui o fast food islandês Daqui mesmo que você encontra Eu acho que só aqui Não sei se existe em outro lugar E agora a gente vai experimentar O que que os islandeses É... Origem Vaicana Come A mulher do carro passou me olhando pensando que eu era muito doido E chegando aqui dentro do metro A gente percebe que ele é um fast food bem comum Com um menu até parecido com um fast food tradicional Tipo um McDonald's E que deixa muito claro que o produto é Coca-Cola Mas agora o negócio, meu amigo É comer isso aqui que a gente pediu, tá? Vamos ver se é gostoso Inclusive eu peguei uma parada que é bem parecida com um McDonald's Já que aqui não tem McDonald's E a primeira coisa que a gente vai experimentar aqui Vai ser as batatas Que eu já percebi aqui que vem muito Olha isso aqui, meu Deus do céu Olha quanta batata vem, vem caindo, olha Que maravilha isso aqui Ela é ultra fina Muito mais parecida que a do McDonald's pelo mundo Do que a do Burger King pelo mundo Cada lugar tem as suas diferenças Mas normalmente a batata do Mac é fininha E a do Burger King é mais grossa Não é via de regra para todos os lugares Eu já tô comendo, né? Porque eu tô com fome Porque eu não comi ainda Só uma cabeça e umas pernas Sei não Olha, vem muita batata Não, vem demais Olha isso Vou até cobrar uma aqui Hum, produção Tem comida para você suficiente A batata tá quentinha Fresquinha Salgadinha E lembra muito a batata do McDonald's Muito Eu sou aqui já um nota 10 Não é? Eu achei Bastante amido, né? Bastante amido Aquela que faz mal Essa aqui é a boa Eu amo isso aqui Muito gostosa E aí gente, pra próxima entradinha Pra mostrar o lanche Porque o lanche Esse tá muito igual e diferente Muito igual Muito igual E a nossa próxima entradinha é nada mais, nada menos do que um nuggetão do Metro Cara, tá muito igual o McDonald's tudo isso aqui O nugget tá igualzinho um nugget de McDonald's Tá tudo igual Eu acho que só trocaram o nome Tiraram, tipo, o Metro Donald's Metro Donald's Eu acho que é isso Não, o gosto é diferente É aquele nugget mesmo de misturebas Mas é gostoso Não é que o mijaravinho É bonitinho E gostosinho Pra um fast food islandês Eu não esperava nem que eu encontre essas coisas tradicionais Eu achei que eu ia encontrar uma coisa meio diferente E o próximo lanche vai mostrar que isso aqui é bem uma... Copia, mas não faz igual, sabe? Nos trabalhos de escola quando era moleque Que eu pegava dos outros É bom É nota 10 também E aqui a caixa, ela é bem simples, sem logo nenhuma E aí quando você abre, meu amigo Temos aqui o Big Mac Dois hambúrgueres, alfaço, queijo, molho especial, cebola pizza Pão com gergelim É isso aqui, um McDonald's Tudo que um McDonald's tem que ter um Big Mac, tem no Metro Eu tô achando que um Metro... Nossa, passou um negócio voando um descovador agora Passou um descovador aqui, fiquei assustado É sério, eu juro Mano, isso aqui é um Big Mac Mano, eu vou dar uma pesquisada Isso aqui é um fast food da Islândia? Porque o McDonald's veio pra cá Colocou o nome Metro pra ser um fast food Porque isso aqui, isso aqui é muito, mano Muito um Mac Olha aqui o molhinho, é igual É um McDonald's Com certeza Vem aqui comigo que agora, ó Ele tá me olhando com uma cara boa, né? Gente, eu não sei Imagina o que você quer McDonald's Muito parecido? A ideia de que não tem McDonald's é mentira O Metro foi feito pelo Mac Pegou a receita Colocaram as mesmas coisas e fizeram igualzinho Eu tenho certeza que isso aqui é McDonald's Não tem como dar nota baixa pra Big Mac Porque Big Mac é aquele que é ruim, mas é muito bom, sabe? Não é hambúrguer, não é carne de verdade, mas é bom E esse aqui é um Big Mac que é bom O que foi? Tá sujo? Tá sujo Ah, mas aí você espera eu fazer um vídeo inteiro pra falar que essa sujo depois Que maravilha, profissão É isso aí, hein? E a nossa experiência nesse fast food foi muito similar ao McDonald's Precisa de não ter McDonald's Que eles fizeram copia Mas não faz igual aqui No primeiro a gente gastou 10 mil cronas, não foi isso? Meu Deus, 10 mil cronas E aqui agora mais 2 mil cronas E você vai ter que se inscrever e deixar um like E abrir a sua conta nômade pra me ajudar Porque agora eu não sei nem como é que eu vou pagar Eu vou terminar esse vídeo agora, sabe por quê? Porque eu não tenho mais dinheiro, é sério Não dá pra comer mais uma comida Eu ia comer mais duas comidas hoje, mas acabou, é sério Não dá, gente, não dá É o país mais caro que a gente já visitou Não, não, não tá dando 10 mil cronas é 70 dólares? É muito, cara É mais de 70 dólares? É mais de 70 dólares, 10 mil cronas, não é editor? Meu Deus do céu